Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui com um daqueles vídeos diferentes onde eu conto algumas histórias que aconteceram comigo e hoje eu vou contar pra vocês o dia em que eu fui hackeada no Roblox, gente. Então eu vou deixar esse jogo de fundo aí e vamos lá que eu vou contar aqui pra vocês e assisto até o final que eu vou ensinar como vocês podem proteger a conta de vocês caso vocês sejam hackeados, pessoal. Então, bora lá pra história. Então, gente, pra quem não sabe eu tenho uma conta extra que é a Tanacha Fanta, que eu já gravei alguns vídeos aqui no canal e tudo mais, que é uma conta que eu uso pra gravar clipe, pra fazer alguns vídeos diferentes, sabe, que eu não posso estar na minha conta principal. Aí eu tenho a conta Tanacha Fanta. Aí tá, gente, certo dia eu fui entrar normalmente na minha conta Tanacha Fanta e apareceu uma mensagem assim dizendo Nome de usuário ou senhas incorretas. Aí eu pensei, ah, será que eu mudei a senha? Não, mudei a senha, gente. Aí eu fui lá, véi, e tipo, é, enfim, eu fui... Hackeada, gente. Aí eu fui ver o meu perfil, eu tava lá com uma skin toda estranha. Só que daí é assim, gente. Depois que eu descobri que eu fui hackeada, né, que tipo, fazia um tempinho até que eu não entrava na conta. Então, tipo, eu nem sabia que eu tava... que eu tinha sido hackeada. E essa conta, gente, por acaso, ela não tinha segurança. Por quê? Porque eu ficava trocando de conta pra lá e pra cá e eu não queria ficar toda hora colocando o código nela, né, que nem eu tenho na conta principal. Enfim, eu não sei porque eu não queria... eu não coloquei segurança nessa segunda conta, gente. Hoje em dia eu já coloquei. Aí tá, gente. Aí, como eu tinha a conta adicionada ainda na minha conta principal, Eu fui lá falar com a pessoa que hackeou, né, gente, porque... Ah, eu vou conversar pra tentar recuperar. Por quê? Porque eu tinha... tinha gente me dito, né, que acho que foi a Belinha, que a conta tava jogando de madrugada e que tava, tipo, oferecendo nos jogos a minha conta por, tipo, 6 mil Robux. Eu fiquei tipo, nossa... Aí tá, né, gente. Daí eu fui lá conversar com a conta. Eu falei com a pessoa, né, se ela queria... o que ela queria pra devolver a conta. Aí tá, gente. O Hacker... é o Hacker, eu acho. Ele falou que ia me devolver se eu pagasse, não sei quantos mil Robux. 6 mil? 3 mil? Sei lá. Aí tá, gente. Pra quem não sabe, eu ganho códigos do Roblox de Robux, né, que eles emprestam pra gente gravar vídeo e tudo mais, que eu tenho parceria com o Roblox. Então, o Roblox dá esse Robux pra mim pra produzir conteúdo, entendeu? E, enfim... Daí o Hacker pediu, né, sabia que eu tinha esses códigos e pediu 3. Daí eu disse bem assim, ó... Se eu te der 3 códigos, você me passa a senha e depois te dou mais 3. Aí tá, gente. Eu só tava vendo no que ia dar, né? Poderia ter dado ruim ele não ter devolvido? Poderia, né? Mas ok. Enfim, mandei os 3 primeiros códigos e aí começou a falar que não tava dando certo, gente. Começou a falar assim, olha, que não tava dando certo. Ai, que burro! E antes disso, ele tinha falado que eu vou até deixar um print aí na tela, ó. Acho que eu sou burro, hein? 3 códigos e eu te passo a conta. Você não vai me enganar na taxa panda. Você tem o prazo de 24 horas pra me dar esses códigos ou exclua a conta. Gente, se excluísse, não ia me fazer falta. Mas eu continuei o papo pra ver no que ia dar. Enfim, quando eu vi os códigos, gente, ele começou a falar que não tava dando certo. Aí eu, ué... Tipo, e eu não sei porque que não tava dando certo mesmo. Enfim, bom pra mim, né? Aí ele foi lá e fez outra proposta, gente. Que eu poderia dar Robux pra ele do meu grupo. Só que o meu grupo do Roblox aí tava só com... Meu Robux, gente. Meu Robux. Aí eu fui lá e dei pra ele o Robux. Daí eu falei, agora pode devolver minha conta? E ele disse, não, só mais uma coisinha. Ô, Polenda, por favor. Calma aí, gente. Polenda fica latindo aqui no meu vídeo. Ele falou, só mais uma coisinha. Daí eu, ai, meu Deus. Eu tô sendo trouxa demais, né? Tô sendo enganada. Aí ele disse, eu quero só mais uns pets no Adopt Me. Aí eu te devolvo a conta. Aí eu fui lá, né? Bem plena, gente. Olha, eu nem sei. Eu poderia ter perdido os pets, os Robux e a conta, né? Mas eu tava confiante que ia dar certo. Tá, daí eu fui lá, joguei com o Hacker, gente. Perdi uma girafa. Perdi um unicórnio do mal. E eu tinha alguns pets na conta da Tanasha. Que eu tinha passado da conta da Natasha pra da Tanasha. Que era um Shadow Dragon, aquele preto. Uma abelha rainha. Ai, gente. Dá até uma tristeza. E um unicórnio, gente. Eu perdi esses pets. Mas já recuperei hoje em dia, gente. Mas foi muito triste. Foi muito triste mesmo. Mas enfim, gente. Depois que eu dei os pets, que eu sou books pra ele. Que ele finalmente queria tanto. Ele me devolveu a conta. Yay! Ele até me falou o pin, tudo certinho, gente. E eu consegui recuperar. Mas se eu não quisesse fazer do jeito mais fácil. Que seria agradar o Hacker. Era só mandar um e-mail pro Roblox, gente. Mas o Roblox, ele demora um pouquinho, né? Ele demora tipo umas semanas. E se eu não tivesse feito isso, eu não teria história pra contar pra vocês. Então, né? Ai, gente. O auge, o auge. Então, gente. Bom, essa foi a minha história. Agora eu tenho a conta de volta. E tá protegida. E agora vai ser bem difícil alguém me hackear. Porque isso tá protegida. E agora eu vou ensinar pra vocês como vocês podem proteger as contas de vocês. Porque eu recebo muita mensagem na taxa. Alguém hackeou minha conta. Eu não consigo entrar de volta. Então, eu vou ensinar pra vocês agora como fazer isso. Então, gente. Tô aqui no meu Roblox. No fundo do meu Roblox é diferente. Se vocês quiserem saber como. Tem um vídeo antigo aqui do meu canal. Mas que ainda funciona. Enfim, antes que vocês me perguntem. E bom, pessoal. Vocês vão aqui nas configurações. É a mesma coisa no celular. E vocês vão lá nas configurações de vocês. Então, pessoal. Aqui em minhas configurações. Tá vendo que tem aqui segurança. Vocês vão clicar em segurança. E vai ter aqui, ó. Verificação de dois passos, pessoal. Então, com essa verificação de dois passos. Que você vai conseguir ter a sua conta protegida. Porque vai ser assim. Toda vez que você for entrar na sua conta. Você vai colocar, tipo. Sua senha lá. Normalzinha, né? E se essa opção estiver ativada. Você vai receber. Pra você conseguir entrar na conta. Você vai ter que colocar um código. Mas, gente. Pra você conseguir ligar isso aqui. Vocês tem que ter um e-mail verificado. E essa é a parte importante, gente. Aqui vocês colocam um e-mail de vocês. Olha. E tem que ser um e-mail que vocês tenham acesso. Que vocês saibam mexer. Se vocês não sabem. Peçam ajuda dos pais de vocês. Ou até o e-mail do seu pai. Da sua mãe. E, gente. Esse e-mail vocês não podem perder. Vocês tem que ter acesso a esse e-mail. Porque se vocês não tiverem. Vocês não vão conseguir. Toda vez entrar na conta de vocês. Então, vocês tem que ter. Sempre conseguir ter esse e-mail. Não pode perder esse e-mail. De jeito nenhum, gente. Se você perdeu o e-mail. Você perdeu sua conta do Roblox. Gente. Tô falando rápido demais. Mas, ok. Então, gente. Bom. O meu já tá aqui verificado. E como que eles pedem pra verificar? Você coloca o seu e-mail. Aí você vai lá no seu e-mail. Eles vão te mandar um código. Uma mensagezinha. Eu não lembro direito o que que é. Ou se é só pra clicar. Mas, gente. É super simples pra verificar. Então. Tendo o e-mail verificado. Vocês vão clicar em segurança. E vão clicar aqui, ó. Vão ativar essa opçãozinha aqui, ó. Verificação de dois passos habilitadas. Sua conta está protegida agora. Mas nenhuma ação é necessária no momento. Um código de segurança será enviado na próxima vez que você se conectar em um novo dispositivo. E, gente. Toda vez que um código... O código aparecer lá no seu e-mail pra você conseguir entrar na conta, aparece da onde que tá sendo. Tipo, se é da sua cidade ou não. Ou seja, vocês podem ver se tem alguém tentando entrar na conta de vocês. E mais uma coisa, gente. Nunca mandem o código pra ninguém. Porque se vocês mandarem, essa pessoa vai conseguir entrar na conta de vocês. Então, nunca mandem o código pra ninguém, ok, gente? Bom, pessoal. Também temos aqui o PIN. Que o PIN é muito importante. Pra quê? Que essas coisas aqui que eu tô mexendo, por enquanto, não tá pedindo nada. Mas, tipo, por exemplo. Se alguém conseguir entrar na sua conta. Pra ele não mexer nisso aqui que tem já... Que você colocou na sua segurança. Tanto na sua senha, no seu e-mail e nada. Você tem que ter o PIN ativado, gente. Ó. Esse aqui é o PIN da conta. Vocês vão clicar aqui e vocês vão criar. E lembrando, pra criar o PIN também tem que ter um e-mail verificado. O PIN, gente, é quatro números do seu teclado. Que vocês não podem esquecer. Bom, eu vou criar o meu aqui, ó. Vou criar aqui. Ele não aparece. E pronto. Adicionar, gente. O seu PIN foi definido. Agora, gente, toda vez que eu quiser mudar alguma coisa aqui na minha conta. Eu vou ter que colocar esse PIN. Por exemplo, se eu quero botar pra ninguém, amigos, entrar no meu jogo. Coloco o PIN e pronto. Senão, não vai desbloquear nenhuma configuração, gente. Então, isso é muito, muito, muito bom. Mas, bom, Natasha. E se eu já perdi minha conta? Ou não consigo trocar o PIN porque já tem outro PIN na minha conta? Ou se alguém já mudou o e-mail? Já mudou alguma coisa? Bom, gente. Eu vou deixar na descrição o link do suporte do Roblox. Que é roblox.com barra suporte. Que aqui vocês podem estar tentando recuperar a conta de vocês. E, bom, gente. Vocês vão colocar aqui a informação de contato. O nome de vocês. O endereço de e-mail, gente. E-mail. Se você tiver menos de 13 anos, coloque o dos pais de vocês, né? Lembrando que é por esse e-mail que vocês vão conseguir estar conseguindo recuperar, gente. Então, o e-mail é muito importante que vocês saberem e tudo mais. Aqui você vai confirmar o seu e-mail. Vai colocar o seu nick do Roblox. E aqui você vai selecionar se você está tendo problema. Se foi pelo PC, pelo iPhone. Por onde for, gente. Por onde for. E aqui a categoria de ajuda vai ter onde o que você quer resolver, né? Aqui no caso, conta hackeada. Ou qualquer coisa, gente. Vocês podem falar aqui, ó, gente. Suporte, se é alguma coisa relacionada a Robux, se é alguma coisa a cobrança, gente. Vocês podem aqui, ó, ideias. Tudo vocês podem escolher aqui, gente. E, por exemplo, você vai botar aqui conta hackeada e tudo mais. Aí aqui vai abrir uma outra opção, que é conta hackeada, esquecer a senha ou um desses aqui, gente. Olha, você vai selecionar aqui tudo. Ou você seleciona um e escreve o que aconteceu aqui embaixo, gente. E aqui você vai escrever bem certinho o que aconteceu lá com vocês, o que mudaram, o que você não tem acesso e tudo mais, gente. E é assim que vocês vão estar protegendo a conta de vocês. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. É isso. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto